E aí galera do Blooms D6, mais vídeo aqui pra vocês e pra quem não sabe ainda né, que é impossível não saber, mas chegou esse maca aquático recentemente na última atualização do Blooms D6 E eu trouxe um upgrade que foi tipo uma fusão dos três tipos aqui ó, eu fundi eles e ficou muito poderoso, muito mais do que imaginei e derrotava o Badge com muita facilidade Então por isso eu decidi trazer um exército deles, então basicamente vai ser uns 10 mais ou menos, até que rodada eles conseguem chegar, então essa vai ser a ideia E vai ser eles no modo fusão, que vai ser todos os upgrades em um só, 10 deles, entendeu? Então futuramente eu vou trazer versus o boss, infelizmente agora eu não consegui, mas é isso Vamos começar posicionando um aqui e outro bem aqui, tá bom? E dando um playzão aqui ó, juntar dinheiro pra ir colocando os outros também, aí vai ficar 10 no total por aqui pelo mapa cara, isso aqui vai ser muito irado Já coloquei 4 aqui e realmente isso aqui vai começar a ficar muito brabo velho Começar a fazer um upgradezinho ou outro logo logo, mas antes eu preciso melhorar a fazenda Já que com uma fazenda só eu vou conseguir tanto dinheiro que eu vou conseguir fazer bastante coisa tá? O objetivo é saber até que rodadas eles chegam E não teste sobrevivência, porque senão isso vai demorar bastante né? Já vou começar a fazer upgrade aqui na fazenda de boa Vou fazer vários upgrades nela com certeza né? Já sabíamos disso Vou melhorar ela mais ainda na parte aqui de cima depois com 3 mil Vou pular um dos rodados aqui pra ver se eles conseguem segurar Sendo 4 as que conseguem segurar de boa né ó Segurou de boa, vai, tá tranquilo demais Só esperar juntar então esses 3 mil aqui ó, 3.200 que eu vou precisar A qualquer momento eu consigo isso Então agora sim eu vou começar a melhorar eles mais um pouquinho aqui ó Pelo menos o do meio ali de cima na verdade E o upgrade do meio e o de cima Então agora sim vai ficar mais fácil de segurar os balões E até consigo pular uma rodada ou duas né? Pra ir melhorando a fazenda mais ainda a gente adiantar um pouquinho mais o processo aqui Da evolução deles Vou melhorar mais uma coisa aqui na fazenda Que vai ser isso daqui de 2.900 Agora sim começou a dar muita grana cara Muita grana Fazer upgrade do meio também A velocidade lá que ele tá rendendo Tá louco, olha lá Que que é isso? E lembrando que eles ainda não são imunes a chumbo Nossa, Benaro, só foi eu falar Só foi eu pensar isso que deu ruim Ah, vou deixar passar, vai É só repetir, não tem jeito Perdi não ó Tá bom demais, perdi não ainda Calma aí então Vamos fazer a fazenda de novo Sem pra que eu vendi ela Aí não, tá de brincadeira hein Calma aí Opa, opa, agora sim, agora sim É arriscar tudo né gente E vender a fazenda pra fazer isso Senão eu ia perder o jogo real Eu não queria ter que reviver não Ia ser triste a situação Mas consegui Ó, vou fazer esse upgrade de cima aqui também Pronto E agora pra compensar o estrago Vou fazer alguns upgrades a mais aqui ó Na verdade pular a rodada um pouco Eles não pegam o roxo completamente ainda Então vou ter que melhorar muito Essa é a minha estratégia E o engraçado é que o jogo ele trola a pessoa Primeiro ele mandou chumbo em uma rodada E pulou uma, não mandou chumbo Aí na outra ele mandou chumbo de novo Pra pessoa se virar Sei lá, fazer de tudo pra sobreviver É bem isso Isso aí é muito uma troll velho Garanto Vou começar a posicionar outro já Vou colocar mais um aqui Será? E agora eu não sei Que eu vou precisar talvez colocar a vila né Então se eu colocar a vila bem aqui ó Uma vila aqui Daí eu posso pular um ó E colocar outro também aqui Desse modo Então esse espaço aqui tá de boa Aí ali na frente eu posso colocar mais também Pra compensar outra vila Será? Ou eu coloco aqui na parte de baixo Dessa forma aqui ó Aqui ele tá de boa Aqui dá pra usar tranquilo Então aqui já temos sete Agora eu vou fazer mais um aqui Outro bem aqui E outro obviamente aqui Aí não vamos ter brecha nenhuma De nada Então aqui tem quatro Quatro Três Seis Então é isso Dez tá Dez no total Então agora sim a brincadeira vai começar a ficar muito boa E lembrando aí que os que não alcançam aqui ó Esses dois Vou colocar outra vila Com certeza E tô ganhando muita grana só com essa fazenda aqui Mas eu vou melhorar mais ainda as coisas aqui ó Pronto E agora eu vou aumentar o alcance também aqui desse lado Colocar pra pegar qualquer coisa logo logo Por enquanto eu vou deixar do jeito que tá aí mesmo E já era Eu vou fazer primeiro um Nível máximo Vou completar ele dessa forma assim ó E depois eu completo os outros Mas por enquanto vai ser só esse E realmente todos eles vão ficar muito fortes cara Não tem jeito Ó eu vou melhorar esse aqui também da frente Pra na linha de frente ele vai destruindo aos poucos já pra mim Caraca deu ruim ali que tem uns que não pegam chumbo ainda Vou pular uma rodada ou duas aqui ó Pulei rodada Colocar pra pegar qualquer coisa E aqui também pegar qualquer coisa Agora sim eles estão imunes E isso é muito top Que agora eu posso me despreocupar um pouquinho menos né Pra se preocupar mais na verdade Despreocupar de verdade com eles ali Pra deixar eles se virar que eles dão conta Ou não Será que não Preço de grana pra fazer esse upgrade aqui de baixo Agora sim vou começar a ganhar dinheiro de verdade Tava ganhando ainda não Tava pouco BFB já passou aqui não teve nem chance Tá muito fácil cara Muito fácil mesmo Chega a ser surreal O poder absoluto que eles conseguiram já Vou até pular mais alguns rodados Será que eu já faço isso aqui de 124 mil? Provavelmente sim Pra eu conseguir fazer upgrade máximo neles O mais rápido possível E daí eu posso pular rodadas sem dó E testar o limite deles Vamos fazer isso então Mais um pouquinho Consegui Agora pular umas 3 rodadas aqui E eu já vou conseguir fazer isso aqui nível máximo Pular mais alguns rodados nível máximo Nesse aqui também Melhorar a fazenda mais ainda Sabe como? Com o terceiro upgrade aqui ó Observem Nossa agora sim Isso aqui de cima já tá ganhando mil e tanto Mais ou menos Vou fazer mais isso aqui também Pronto Melhorar mais ainda A brincadeira nossa aqui Vai ser tanta grana Que eu não vou saber o que fazer Já tá sendo isso né É muito dinheiro ó Cada um deles tá dando 3 mil já Que que é isso Agora eu vou melhorar mais ainda Vou fazer esse aqui do meio Ficar nível máximo Pronto Nível máximo concluído E agora o alcance dele é quase o mapa inteiro Então o bicho tá forte mesmo Não tem jeito O maluco tá brabo demais Outra coisa agora É melhorar esse aqui de cima Eu vou melhorar esse aqui com certeza Esse aqui ó Que não tem nenhum poder ainda praticamente ó Tá bem fraquinho Agora sim Nossa melhorei ele demais Calma aí que eu vou ter que tirar ele Eu não posso apelar com outros poderes Com outros mods Só esse aqui tá bom Ó Eu não posso fazer esse upgrade aqui Que vocês tão vendo Infelizmente Então vamos melhorar outras coisas aqui ó Todos eles de uma vez só Tomar cuidado pra não fazer upgrade de melhoria lá E realmente agora deu ruim ó O dinheiro acabou É muito caro Fazer todos eles Muito Olha isso Mas tá ficando top já hein Ficando bravo já Mais um aqui Pronto Rodada não tem como pular mais Infelizmente E o Zong De não ir pro cheiro né Vocês já sabem disso Eu vou saber Se eles conseguem derrotar um boss Se eles chegarem muito longe de rodada Porque 40 milhões de vidas de um boss Ou mais Ou menos na verdade Vai ser bem difícil de derrotar Então esse exército mesmo aqui Que eu tô fazendo Eu quero testar Ó Mais um upgrade falso que eu fiz Não acredito que eu fiz isso Cara Tem que fazer tudo de novo E o Rick gasta dinheiro à toa Ó Não posso fazer esse upgrade ali Pronto Tudo certo ó Fiz nada de errado no momento Ó Tudo ok E pronto É isso Todos eles nível máximo Então tá tipo Muita coisa aqui no mapa Que que é isso Agora sim podemos ir direto Para a brincadeira séria Né gente Rodada Quero ver o bad Se ele consegue enfrentar É Coitado do bad Não tem chance E agora vamos Acelerar um pouquinho Isso aqui Colocar no máximo De velocidade aqui 25 vezes mais Pra as rodadas Ir pulando mais rápido E começou a dar delay E as rodadas Vai pular mais devagar Desse jeito Então é melhor deixar Em três vezes mais mesmo ali Três vezes mais não Esqueci as vezes mais Dez vezes mais Veloz É isso Tá dando certo Tá indo bem Mais de um milhão Já de dinheiro Que eu consegui Ó 107 Eu quero ir pra uma rodada Mais pra frente Cara Uma 119 ó 119 Pronto Agora sim A brincadeira vai começar A ficar boa Na verdade não Tá fácil ainda Vamos pra 130 Lembrando que é 10 Um só já é bem poderoso Imagina 10 Ó 130 Já tá no 131 Beleza Vai pra 130 Será Meu Deus Será que eles são fortes assim Ou vão começar a fraquejar Logo logo Se eles fraquejarem Eu vou colocar Um Alquimista Pra ajudar Vou realmente Fazer esse apoio Pra eles aí Uma alquimista E o que mais Que eu posso melhorar eles Eu acho nada né Só isso mesmo tá bom Já Um melhorando o outro Mas se eu colocar Alquimista Seria top também Vou deixar a velocidade comum Mesmo Porque parece que tá Travando tudo aqui Tá dando ruim Vamos ir pra 150 Logo Pra ver se vocês conseguem 149 Que ele vai pra 150 Como vocês sabem Ó Coloquei pronto E agora sim Eu acho que vai começar A ficar difícil Cara Ó Vou usar até a onda aqui Pra congelar alguns mobs ali Rodada 150 Será que consegue Não acredito Duvido Ó Já começou a dar um delay ali Horrível Porque é muita coisa Muita coisa Vou até tirar a velocidade aqui ó Quanto menos velocidade Mais de bolho fica Já aqui tá caindo FPS Pra 5 5 de FPS Meu Deus Foi pra 22 agora 12, 4 É 18 agora de novo Só subindo e abaixando Toda hora né Olha o tanto de De parada Parece um Virou um oceano Cara Eu realmente criei um oceano Com isso aí Olha isso É uma onda gigante Cara Realmente Eu usei um exército E criei uma onda gigante Que da hora Olha o tamanho Dessa onda aí Que insano Mas é isso então É Eu acho que eles conseguem Segurar essa rodada aí ainda Ou não Será Parece que consegue de boa Já destruiu Consegue tranquilo Então vamos Pular um pouquinho mais De rodada pra frente Aí agora tá 2 1 é de FPS 2 de FPS Caraca Duvido que consigam Fazer mais alguma coisa Do que isso Consegue Tá fácil Só que o ruim É que não dá pra assistir Assim né gente Tá muito delay Cara Não dá pra saber Que rodada eles vão chegar Desse jeito É muita dessas Orbzinhas de gelo aí Tá prejudicando o jogo Agora parou parece Tá de boa Criou uma onda de novo Agora eu acho Que eles vão perder hein Será Sem usabilidade Ô louco Pegou Pegou Vamos ver se pega outro Não Passou um ali Pegou Pegou o DDT ainda O DDT chegou lá na frente Eles pegaram Mano Eles estão nível Paragon agora 10 Tá nível Paragon Agora se eu colocasse A base do Deus do Sol Seria outra coisa Outra história Mas eles vão colocar Pra 169 Pra gente ter certeza Não 159 160 Vamos ver se eles vão conseguir Ou não Agora eu duvido Tô duvidando muito agora Muito, muito Faz nesse sentido Se eles conseguirem É porque eles estão Realmente muito brabo Esse bad aí Ainda é da rodada 156 É Passou o DDT ali Mas é isso então Essa rodada eles não conseguem Segurar Massas as habilidades Segurariam Mas é isso Então gente até a próxima E falou Fui Tchau Tchau Tchau